Está encerrada esta cerimônia. Muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, pelo crime de racismo. A Procuradora-Geral Raquel Dódi acusa o parlamentar de ter proferido ofensas contra a população negra e indivíduos das comunidades quilombolas durante uma palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril do ano passado. No discurso, o deputado disse que se fosse eleito, não destinaria recursos para ONGs e que não iria demarcar um centímetro para reservas indígenas ou quilombolas. Ele afirmou ainda, abre aspas, fui num quilombo e que os afrodescendentes mais leves lá pesavam sete arrobas. Ninguém faz nada, fecha aspas. Para Raquel Dódi, o deputado referiu-se aos quilombolas como se fossem animais ao utilizar a palavra arroba e que esta manifestação é inaceitável e alinha-se ao regime da escravidão, em que negros eram tratados como mera mercadoria. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. A pena é de reclusão de um a três anos mais o pagamento de multa. Na denúncia, Raquel Dódi pede que Bolsonaro pague R$ 400 mil de multa por danos morais coletivos. A procuradora-geral também apresentou uma denúncia ao Supremo contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. A acusação nesse caso trata de supostas ameaças que o parlamentar teria proferido contra uma jornalista. O crime, nesse caso, tem pena prevista de um ano. O Ministério Público sugere, então, que ele, em substituição à prisão, indenize a vítima em R$ 50 mil e ainda pague 25% do salário de parlamentar durante um ano a uma instituição de atendimento a famílias e autores de violência doméstica, além de prestar 120 horas de serviços à comunidade. A reportagem CBN ainda tenta o contato com as assessorias de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro.